Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre o triste incêndio que está acontecendo na ilha de Maui, lá no Havaí. Muito triste mesmo, um incêndio enorme, já matou 93 pessoas, esse número aqui já está desatualizado, 93 pessoas mortas, um monte de casas e infraestrutura destruídas, e turistas tendo que fugir às pressas, perdendo tudo no incêndio. Realmente uma situação terrível. O que levou a isso? Será o aquecimento global? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por o Aifu Ancap do Peter, Porquinho da Parmalat e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, um incêndio muito grande na ilha de Maui, lá no Havaí, que é uma das ilhas mais importantes lá do arquipélago. Quando você olha o arquipélago do Havaí aqui, eu confesso para vocês que eu não conheço o Havaí e não sabia disso, eu achava que a maior parte das pessoas morava nessa ilha aqui, na ilha de Aoi, né? É o que dá o nome às ilhas todas, a ilha principal aqui, não é isso? Não, mora pouca gente aqui, porque essa ilha, embora ela seja maior em área, ela tem um monte de vulcão aqui, um monte de vulcão aqui, para tudo quanto é lado. Então tem um monte de cidadezinha aqui, mas é só cidadezinhas, não tem grandes populações aqui na ilha de Havaí, que é a ilha que dá nome a toda a coisa. Essa segunda ilha aqui é a que está pegando fogo, é a ilha de Maui. Também tem um monte de vulcão aqui, é uma ilha muito turística, tem muito lugar turístico. Aliás, o Havaí inteiro é muito turístico, tá? Mas essa ilha aqui, particularmente, tem muita coisa aqui, já é mais populosa do que a ilha de Havaí propriamente dita, é a ilha de Maui, tem várias cidades aqui, mas é aqui que está tendo os incêndios, né? Infelizmente, um monte de incêndios aqui de várias regiões. Também tem muito vulcão aqui, tem outras ilhas aqui no entorno. Essa ilha aqui, Lanai, ela pertence ao Larry Ellison, da Oracle, o dono da Oracle, é dono dessa ilha aqui. É engraçado isso, né? Quando você fala em ilha particular, assim, você entende que, às vezes, é uma ilhazinha pequenininha aqui, em Angra dos Reis, o pessoal tem aquela ilhotazinha ali, o cara faz a casa naquela ilhota, e já é caro pra caramba o cara ser dono de uma ilha ali. O Larry Ellison, lá da Oracle, ele tem essa ilha do Havaí aqui. A sexta maior ilha do Havaí é dele. Enfim, essas outras ilhas aqui tem pouca gente também. Agora, a quarta ilha, não, terceira ilha, né? É porque eles contam o seguinte, eles contam isso daqui, é a primeira, esse conjunto de quatro aqui é a segunda, essa daqui é a terceira, e esse conjunto de duas aqui é a quarta ilha, né? Então, essa terceira ilha aqui é a que é mais populosa. É a ilha de Oahu, e é onde fica Onolulu. Então, é onde tem a maior população aqui do Havaí, e fica nessa ilha aqui, que olha só, é até pequenininha se você comparar com as outras anteriores, né? A ilha de Havaí, a ilha de Maui, são muito maiores, né? Então, mas a maior parte da população fica aqui, né? E a questão disso é aqui, justamente porque aqui que fica a base de Pearl Harbor, né? Que fica o porto principal ali do Havaí, tem o aeroporto internacional e coisa e tal, tem um monte de coisa aqui em Onolulu, né? Muito bacana mesmo, tem os pokémons que só tem nessa ilha aqui. Enfim, e tem aqui, tem mais uma outra ilha que é Kauai, e tem também Nihau, que é a ilha proibida e não sei o que lá. É proibida, mas você pode ir lá. Enfim, esse é o Havaí, né? O ponto central é essa ilha que tá pegando fogo aqui, que é Maui, é a segunda ilha, ela é bem populosa, mas não é tão populosa assim, que é Maui. 164 mil habitantes a população de lá. É lógico, com os turistas é muito mais gente lá, mas de qualquer forma, um dano enorme, né? Uma ilha muito desenvolvida, com vários hotéis, com várias coisas ali. E não é um ponto só de fogo, dá pra você ver aqui que são vários pontos, olha só. Tem o fogo na parte leste, tem o fogo na parte sul, e tem o fogo aqui na região do norte aqui, a região mais alta aqui também. Todos esses lugares estão pegando fogo aqui. Embora tenha vários casos de fogo aqui, o ponto central é esse daqui, na cidade de La Raina. La Raina é uma cidade turística aqui, tem vários hotéis importantes, várias coisas. E segundo estão dizendo, a cidade foi totalmente destruída. Isso aqui foi tudo destruído por esses fogos aqui. Então tem esses outros dois fogos aqui, mas são menores, não deixo de ser preocupantes, mas são menores, né? Esse daqui é que é realmente o caso mais crítico aqui em La Raina. Se você perguntar pro G1 o que causou isso, lógico, aquecimento global. Aquecimento global encaixou na narrativa do pessoal direitinho, pegando fogo, aquecimento global e coisa e tal, mas você sabe que as coisas não funcionam bem assim, né? Se você for ver realmente como que começou o incêndio, eles falam que incêndios nessa época do ano lá na Havaí não são incomuns, por quê? Porque é época da seca, época da seca lá você costuma ter pouca chuva, então a vegetação tá mais seca e coisa e tal. O que aconteceu? Teve algum incêndio aqui na região de La Raina e junto com isso teve um furacão de categoria 4 que passou aqui perto. E quando esse furacão de categoria 4 passou aqui, o vento não chegou a passar na cidade o furacão em cima, passou próximo, aumentou muito o vento na região e com muito vento, você sabe, tende a espalhar o fogo com muita facilidade, né? Quem já trabalhou com queimada sabe como é que é isso. Bateu um fogo mais forte, o vento queima muito mais rápido e foi isso que gerou a tragédia, né? Tanto que foi em mais de um local ao mesmo tempo. As condições lá estão propícias, você tem uma vegetação muito seca, basta um pequeno foco de incêndio em algum lugar que com o vento muito forte que teve por conta do furacão acabou levando a esses incêndios. E o pior deles foi esse daqui que é onde matou a maior parte das 94 pessoas e infelizmente foram vítimas aqui. A situação lá ainda está crítica, tá gente? Tendo que ir em barco lá para resgatar turista, tirar gente, teve um monte de gente que perdeu tudo. Realmente muito triste a situação, né? Teve a ver com aquecimento global? Não parece que teve a ver com aquecimento global, mas é lógico que os jornais aqui no Brasil vão fazer isso daí. Não, fervura global, tá vendo aí? Olha só, é o pior desastre do tipo em um século e coisa e tal. Pois é, porque conjugou a época da seca, um foco de incêndio na cidade e um furacão de categoria 4, como está explicado aqui na situação. Olha a imagem da cidade ali de Lauari. A cidade acabou, a cidade foi totalmente destruída. É o caso clássico da chama alta, bateu o vento, saiu varrendo a coisa toda, né? Muito triste isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.